Vem comigo, nação rubro-negra, porque sabe, o bom de domingo chegou para animar a festa com muitas informações do Mengão para você a partir de agora, firme, forte e ligadinho aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino da notificação e vem comigo, porque Flamengo fecha acordo com o Zenit da Rússia. Eu tenho novidades importantíssimas sobre o estádio do Flamengo que você vai gostar bastante. E muito mais sobre o jogão contra o Palmeiras neste domingo, Dia dos Pais, no Maracanã. Você está convidado, vem comigo, aciona o sino da notificação, se inscreve e não deixa de fazer a sua fezinha na Superbet. A melhor bet de todas as bets, final de semana recheado para você chegar com tudo, para você chegar pesado, se dando bem, vindo junto com a gente. É muito importante a sua participação. R$500,00 de bônus para você que entra agora. Como é que você participa? É muito fácil, é só chegar aqui embaixo, no botãozinho do comentário fixado, clica lá no link. Tem o link também do clube de membros, sempre com uma boa dica para vocês. Então, vem comigo na Ação Rubro Negra. Chega com tudo, porque tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente trazer aqui para vocês. Eu já começo falando a respeito da partida deste final de semana entre a equipe do Flamengo e Palmeiras. A boa notícia fica por conta, neste jogo, do retorno do De La Cruz. Já está confirmado para a partida um ativo importante do Flamengo. Um jogador importante, um jogador que faz toda a diferença e vem para esse jogo. O De La Cruz é realmente uma peça importante nesse esquema tático do técnico Tite. O Tite ainda faz mistério com relação ao time. Tem também a situação na lateral direita entre o Varela e o Wesley. O Tite ainda não bateu o martelo, ainda não decidiu. Então, existe todo um tempo de maturação para que possa ser concluída essa decisão do Tite. Importante que De La Cruz, Arrascaeta, figuras importantes do Flamengo, estarão presentes nesse jogo. Eu tenho aqui uma novidade sobre o estádio do Flamengo. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse acordo entre o Flamengo e o Zenit. Eu tenho aqui novidades interessantes apresentadas pelo Marcos Bordain, executivo do estádio do Flamengo, vice-presidente de patrimônio agora, que é a seguinte. A principal novidade é que ele garantiu que o estádio terá 30% do estádio, será de área popular. Ele disse o seguinte. A premissa começa com o setor da torcida. O próprio Landim já falou de ter 15 mil de um lado, 9 mil do outro. O gol bem popular, 9 mil atrás do outro gol. Tudo focado na torcida do Flamengo. Se você fala de 70, 80 mil, um terço do estádio com certeza é popular. Garantiu. Sobre a previsão, isso é entrevista ao Mundo Rubro Negro. Sobre a previsão do estádio, eu te diria que a data de 2019 está muito boa. Antes, só se você tivesse um fluxo financeiro muito forte. No 29, estou mais confortável para falar. Tem uma situação, gente, sobre o estádio do Flamengo. Hoje é até bom que é sábado, um dia mais tranquilo para a gente falar sobre isso. Que são as fases. Agora nós vamos à fase 2. Elaboração do conceito de como será o estádio do Flamengo. A duração e de término em outubro, sendo esta a fase atual. A fase 3, concorrência internacional para o projeto arquitetônico do estádio do Flamengo. A fase 4 é a concorrência para a construção do estádio do Flamengo. O Bodan disse o seguinte, que a fase 2, essa de agora, é entender exatamente como será o estádio. Que tipo de produtos serão colocados no estádio. Tipo de renda. Produtos VIPs que possam agregar serviço. Então é tudo isso muito importante. Fase 3 e 4. Ele disse o seguinte, eu posso dar mais detalhes na fase 2. É o momento da gente convidar os órgãos competentes, bombeiros, polícia, trânsito, estudar em conjunto. O Flamengo tem interesse em fazer isso. Sempre a quatro mãos com os órgãos. Qualquer decisão do Flamengo vai passar pelo conselho. A gestão passa pelo conselho e trabalha, se submete ao conselho. A fase 3, claro que é muito interessante, tem uma concorrência internacional de arquitetura. Mas baseado no 2, a gente fala de custo. Eu acredito que o terreno está no preço justo. É um terreno que tem características negativas e positivas. A própria descontaminação desvaloriza o terreno. Acho que o custo vai ser a descontaminação. O Landis já tinha falado em torno de 20 milhões. O terreno está no preço justo. Então, esses aí são os principais pontos dessa entrevista do Bodano. Eu acho o seguinte, gente. Eu acho que é o momento realmente do Flamengo se atentar à construção do estádio. O Flamengo realmente ficar ligado, ficar atento a esses detalhes que cercam a construção. É importante para o Flamengo, porque a gente tem essa noção de profundidade na construção. A gente precisa, de fato, ter um projeto bem estudado. Então, eu tenho certeza que as pessoas que estão examinando são pessoas competentes para poderem enxergar tudo isso. E agora, aquele momento que você gosta, a sua participação comigo. O Lapada está aqui. Contrata logo o Gonzalo Plata. O moleque é bom de bola, rápido. Habilidoso. Precisamos de outro ponto. O Guto Leite. Oxó, é que não seja ninguém. Não chega ninguém. O Flamengo compra todo mundo e não chega ninguém. Não, gente. Na verdade, o Flamengo compra. A gente traz aqui o que está acontecendo. Valeu, rapaziada do canal. Gustavo Henrique dando choque. José Nilton Almeida. O Uzi está aqui. Você, como sempre, sorridente, choque. Depois que perdeu o jogador para o São Paulo, não acredito nessa diretoria. Marcos Henrique. Choque, faz uma entrevista para o Dr. Tanuri. Para que o torcedor possa fazer perguntas que vocês nunca perguntaram. Jorge Mendonça. Quero ver, choque. Se é fortíssimo mesmo. Quero ver, hein. Estou fazendo festa. Vamos ver. Fala aí, amigo. O Isaías está aqui. Está certo. Não pode dar mole, não. O Johnny. O Flamengo contratou um cara. O trabalho continua. O Marco Vinicius está falando que o Neymar chega no domingo de Páscoa. É verdade, choque. Eu me encanto demais pelo Rossi. Ele é diferenciado mesmo. A Zilda. Choque, valeu. Juan Souza. Está todo mundo por aqui. Todo mundo está participando. O Flamengo está por cima. Vamos para dentro. Boa noite, choque. Você acha que o Tite vai botar time titular contra o Palmeiras? Vai. Vai botar time titular. Com certeza. O Jorge está falando que o Michael tinha que vir. O Michael, o motorzinho, dá super certo. O Eduardo Limo Rossi é um grande goleiro. Tem um jeito de bobo, mas joga muito. Afinal, ele jogou no Boca. Tem toda a malícia. Diretoria do Amorico Marco Antônio. Era uma boa peça de reposição. Fui o primeiro a assistir. Abraço, amigo. O Jaime está aqui também. Enfim, está todo mundo aqui participando com a gente. Está todo mundo chegando junto. Está todo mundo chegando pesado para acompanhar aqui o canal Gustavo Henrique, não choque. E agora, eu quero trazer aqui uma situação curiosa. Vocês sabem que o Flamengo e o Zenit vêm aí, está havendo uma batalha. O Flamengo para contratar o Claudinho, o Zenit para manter o Claudinho. Mas o detalhe curioso é que o Flamengo e o Zenit fecharam uma parceria. Os representantes da equipe russa estiveram no centro de treinamento Jorge Elal para a troca de experiência. Os dirigentes da base do Zenit apresentaram, entre outros pontos, como funciona a academic player do time russo. Detalhes do departamento de futebol do clube de São Petersburgo. Além disso, os representantes das categorias inferiores do Flamengo também expuseram a funcionários muitos detalhes sobre o funcionamento do Flamengo. Relação muito boa na base. Agora falta o marco todo, que é a negociação. Eu, pelo que eu estou vendo, o Flamengo ainda vai estaitar muitos laços com esse clube. Eu achei bem legal essa ideia. Até porque o futebol na Rússia não tem o peso da Europa. Então, quando você aproxima os caras, você traz os caras para uma realidade mais intensa aqui do nosso dia a dia, uma realidade bacana. É bem legal. Eu gosto bastante desse tipo de situação. Agora, deixa eu falar sobre a eleição do Flamengo, porque eu tenho detalhes aqui para trazer para vocês. E, ao que parece, José Carlos Peruano é pré-candidato ao pleito do dia 9 de dezembro. É mais um que, de fato, vai estar lá. Eu lembro que a eleição para o treino de 2025, 2027, foi marcada para o dia 9 de dezembro, das 8 da manhã às 9 da noite. Além do Peruano, nós temos Rodrigo Dunst, atual vice-presidente geral jurídico do clube, Luiz Eduardo Batista, presidente do Conselho de Administração, Maurício Gomes de Matos, que deixou a vice-presidência de consulados e embaixados, Valinho Vasconcelos, ex-vice-presidente de Finanças. O curioso, alguns detalhes, é o seguinte, nós teremos a eleição eletrônica com chapas numeradas. Não tem mais história de chapa de cor. Agora vai ser chapa numerada. Nós teremos, nessa oportunidade, eleição para o presidente e vice-presidente, também para presidente e vice-presidente da Assembleia Geral, eleger e impulsar os membros do corpo transitório do Conselho Deliberativo do Flamengo, e seus suplentes. Enfim, está aí a comunicação do clube de regatas do Flamengo. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Algum detalhe maneiro. O associado deverá estar em dia com as suas mensalidades, seu dependente. Direito a voto é pessoal, não transferido, sendo defeso exercício por procuração em consonância com o artigo 10. Mais sensível, olha que curioso, sensível às dificuldades às vindas de custos de viagem, estadio e outras, assim como para o planejamento prévio de todos os associados do clube, decidimos definir com antecedência inédita a data da eleição. E tem muita gente que mesmo decidindo assim de forma inédita e rápida e antecipada, tem muita gente que ficou na bronca porque a eleição vai ser numa segunda. Mas, gente, as últimas 11 eleições do Flamengo, 9 foram numa segunda, uma foi numa quinta, nas últimas 12, né? E duas no sábado. Então, assim, não tem muito o que discutir. A galera está acostumada já com a eleição nesse período. Então, não tem o que falar. Bom, estou indo nessa, rapaziada. Qualquer momento eu volto com muito mais para vocês. Dando choque. Vamos com tudo.